Música 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 Namoskára, બંદુરá! આમી ત્રી�ટી ચોલે આશલામ તમાદે સામરે નોતુંંારેકટીબ વ્યો નીયે ત્રીપ્તી ચોલે આશલે આશલામ ત૮ાદે સામારે નોતુંંંારેકટી વ્યે આશા કર્છી ઇજે જેખાંં થેકે E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Então, nosso programa é uma olhora e se você quiser fazer isso, que você quiser fazer isso e se você quiser fazer isso. Então, nós temos aqui um verde, ind�íquo, centro de abril, essa é um grande. Mais um Mauro, escolher o onde está, ere? é um é um é um o a E aí, o que é isso? E aí, eu vou fazer isso. um E aí 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 E aí